Oi, meu nome é Letícia Tibana e eu fui aprovada com a Nova Concursos para o cargo de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Eu iniciei os meus estudos para a Polícia Civil de São Paulo um pouco antes de abrir o edital, então eu tinha pouco tempo até a prova e eu tinha que conciliar o estudo para concurso público com a maternidade, com o meu trabalho e com a vida de dona de casa. Para isso, eu tinha que estudar de forma certeira. Foi aí que a Nova Concursos entrou na minha vida. Eu descobri a Nova Concursos e vi que eles tinham apostilas específicas para os cargos de investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então eu não pensei duas vezes e adquiri duas apostilas com eles, a apostila de teoria e a apostila de questões. Eu zerei a apostila de teoria e para todo lugar que eu ia eu levava a apostila de questões e fazia todas as questões. Eu consegui zerar também a apostila de questões e com certeza foi isso que garantiu a minha aprovação no concurso de escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Sem as apostilas da Nova Concursos, eu não teria direcionado meus estudos de forma tão certeira e logrado a aprovação.